São oito da manhã e ainda mal se vê a luz do dia. Dois navios cruzeiro acabam de encostar a leixões, um do lado de Matosinhos, junto ao novo terminal, o outro na estação de passageiros de Leça da Palmeira. Há um que sai às quatro, a pessoa sai às seis, agora não sei qual deles é. Cada embarcação traz a bordo cerca de duas mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. Lá fora, o vento e a chuva fustigam o cais. É um dia típico de outono, aquele que espera os turistas, na sua maioria norte-americanos. Do lado de fora, os guias turísticos organizam as visitas à medida que os autocarros se concentram junto às chegadas, até que chegam os primeiros turistas. 9 da manhã, saem os primeiros autocarros para o centro do Porto. A viagem dura cerca de meia hora, até à Praça de Lisboa, mesmo ali, ao lado dos clérigos. É uma escala curta. Gostaria muito de passar mais tempo aqui, até porque vimos tão longe. Temos de aproveitar ao máximo. Warren, que vem de Washington, nos Estados Unidos, iniciou o cruzeiro há 12 dias em Copenhague, na Dinamarca. Escalas já fez na Alemanha, na Holanda, em França, Espanha e agora Portugal. Não mais do que seis a oito horas entre cada porto. O cruzeiro viaja de noite para os turistas explorarem a cidade durante o dia. Dá para conhecer as atrações turísticas e pouco mais. Mas, para este norte-americano, é a melhor forma de viajar. Não temos muito tempo para ficar no mesmo sítio, mas assim podemos experimentar uma área específica. E, se gostarmos, faremos uma viagem àquele sítio em particular. E podemos até ficar duas semanas para conhecer ainda melhor. Brian é australiano e trabalha no ramo dos vinhos. Não é a primeira vez que está em Portugal. Em 1975, no conturbado período do pós-25 de abril, esteve no nosso país em trabalho para tentar levar duas das principais marcas portuguesas de vinho até ao outro lado do mundo. Quase 40 anos depois, regressa a um país completamente diferente e cheio de potencial. Portugal não estava propriamente na agenda. Então, decidimos regressar, passados todos estes anos, para ver como está o país. E percebemos que é um país limpo, seguro e que as pessoas são muito simpáticas. Na ribeira, as máquinas disparam flashes em todas as direções. Carol é uma apaixonada por fotografia. Uma norte-americana do Wisconsin rendida aos encantos da cidade. Gosto de sentir os costumes antigos, de ver como vivem as pessoas reais aqui em Portugal. E como tenho uma paixão pela fotografia, mais me interessa por contactar com essa realidade. Além disso, podemos provar o país, o vinho do Porto, os queijos. É tudo muito especial, porque sentimos que estamos aqui de facto e não apenas de passagem. E a nossa guia é excelente, porque ela soube transmitir-nos o carinho, a paixão que sente por este país. Dentro do saco, uma garrafa de vinho do Porto e peças de joalharia. Quenas extravagâncias para recordar a curta passagem do nosso país. Comprei vinho do Porto. Está imenso. E comprei algumas pulseiras e peças de joalharia. Fizemos as contas. E esta turista norte-americana terá gasto mais de 150 euros numa manhã. Em média, um cruzeirista gasta metade desse montante. E é aqui que o aumento das escalas de cruzeiros em leixões faz a diferença. A economia da região ganha um novo impulso. E principalmente a indústria do lazer gera novos empregos. Diana Vilares é a recém-licenciada em turismo. Integra o grupo de 15 novos guias e intérpretes, que só no último ano foram contratados por uma agência de viagens alemã, que trabalha exclusivamente com cruzeiros. Comecei aqui, licenciei-me há cerca de dois anos. Estive um ano ainda a tentar arranjar emprego na área do turismo. Mas de repente, com esta crescente procura de guias e intérpretes para acompanhar os grupos aqui em leixões, trouxe-me uma oportunidade de vir trabalhar. E desde um ano para cá tem vindo a crescer de solicitação para guia, para eu vir trabalhar. E para mim é uma satisfação muito grande, porque é trabalho. E trabalha-se todos os dias? Não, não é todos os dias. Tem algumas semanas em que sim. Há barcos a chegar todos os dias. E diferentes barcos, tanto do lado aqui de Matosinhos como do lado de Leça. Mas, obviamente, às vezes são dias inteiros, às vezes de manhã, outros de tarde. E, portanto, o turismo é sempre a questão da sazonalidade. Mas, no entanto, trabalha-se bem. Diana gosta do que faz, pelo interesse na história de Portugal e pelo prazer de transmitir esse conhecimento a quem vem de fora. Além da flexibilidade, é preciso, acima de tudo, não só um conhecimento, obviamente, correto da história de Portugal e da história das cidades e da cultura portuguesa, porque os turistas cada vez estão mais interessados, não só na história, mas, sim, como é que os portugueses vivem. Eles vêm cheios de perguntas e são super simpáticos e gostam de saber muitas questões de como é que o português vive, qual é o salário mínimo. Gostam de saber como é que Portugal vive, a gastronomia, os vinhos. O que é que fazemos, o que é que não fazemos, o que é que gostamos, o que é que não gostamos, quais são as nossas relações com os países à volta, com Espanha, perguntam sempre isso. E quando são americanos, a nossa relação com a América, a nossa relação com a Inglaterra, ou seja, eles gostam muito de saber. Mas, além de ser, de saber e ter uma cultura bastante forte, que há que ter, é, obviamente, que tem que ter muita paciência, muita simpatia, muita disponibilidade, porque, realmente, eles são de férias e nós estamos a fazer parte dessa experiência e queremos que eles saiam daqui com uma boa impressão. E, portanto, nós temos que ter uma boa projeção de voz, para eles poderem nos poderem ouvir bem e estar sempre preparados para todo tipo de questões e sermos grandes profissionais, porque eles, apesar de todos, lá está, eles vão tirar as férias deles e querem passar o melhor tempo das vidas deles. Ilona Kézik trabalha de perto com os guias-intérpretes. É coordenadora operacional. Na prática, ajuda a conduzir os turistas que saem do barco até ao autocarro, que os leva ao centro do Porto. Esta cidadã polaca, que vive há três anos no nosso país, trabalha há um ano e meio com os cruzeiros de leixões. Ilona reconhece que a cada vez maior procura desta escala vai ter necessariamente de criar mais emprego. Até porque já não há guias suficientes para tantas solicitações e, muitas vezes, há falta de resposta em leixões. Muitos cruzeiros vão parar diretamente a Lisboa. É muito a pena para nós, porque cada ano nota-se mais movimento no Porto e creio que com este novo terminal vamos ter necessidade para criar mais postos de trabalho, não só no nível de formação das guias, mas no nível operacional, para a coordenação, mesmo hoje, tivemos só 10 autocarros. E eu vi que a operação ali é difícil, não é? É difícil articular tanta gente. Para correr tudo bem, de vez em quando sou uma pessoa a não chegar. Diana Vilares concorda. É uma consequência positiva da notoriedade do Porto como destino turístico de excelência. Não só na questão do terminal de cruzeiros, neste caso, sim. Obviamente, mais gente, mais guias em testes vão ser precisos. Mas também, por causa do destino Porto e da marca Porto estar tão consolidado, cada vez mais no mercado, estar cada vez mais na moda, mais guias e profissionais de turismo são necessários. E com o aumento de barcos a chegar, obviamente, muitos mais. Porque nós temos solicitações a toda hora de necessitar de guias para os serviços do barco. Não muito diferente é o cenário no comércio tradicional. Susana Cardoso é vendedora de um quiosque de produtos tradicionais, instalado desde 2012 na Estação de Passageiros de Leça da Palmeira. Pouco depois do meio-dia, turistas começam a regressar às centenas. Vêm ainda visita no centro do Porto. Vão às montras, querem comprar mais qualquer coisa. Susana está sozinha a atendê-los. O caos dura pouco tempo, até porque se aproxima a hora de almoço e os cruzeiristas começam a dirigir-se de novo para o barco. Restabelecida à calma, esta ex-desempregada conta como os cruzeiros em leixões mudaram o seu dia-a-dia. Foi uma boa oportunidade, claro. Claro, porque infelizmente hoje em dia para arranjar emprego, principalmente eu com 37 anos, que já sou velha para trabalhar, é muito complicado. E está a trabalhar aqui desde 2012, ou seja, desde que isto abriu? Desde que isto abriu. E tem sido ótimo comunicar com outros países, com outras culturas, é muito bom. Susana trabalha à comissão. Vêm nos dias em que há navios a atracar em leixões. De futuro, serão muitos mais. Talvez um dia seja necessário ter mais do que três colaboradoras a atender os turistas nestes quiosques de produtos tradicionais. Marta Costa é gerente operacional desta pequena empresa que surgiu para tentar agarrar a oportunidade criada pelos cruzeiros. Neste mês de setembro, então, foi um mês muito bom, em navios. E esperemos com a abertura do novo terminal que seja ainda mais, principalmente ainda mais. E quantas colaboradoras é que vocês têm? Neste momento temos três. E tem assim ou não contratar mais? Para já, acho que não. Mas se eventualmente no novo terminal houver motivo por aí, acho que sim. O novo terminal de cruzeiros de leixões só será formalmente inaugurado em março do próximo ano, mas já dispõe de todas as condições para receber embarcações de grande porte. A administração dos portos do Douro e Leixões acredita que a nova infraestrutura será fator acrescido de atratividade na rota mundial de cruzeiros. E os números falam por si, diz Bruguera Dias, presidente da APDL. Estamos a falar num movimento de 70 mil, 100 mil cruzeiristas por ano. É o que nós este ano vamos fechar para cima dos 75 mil passageiros que passaram aqui por leixões. E esses passageiros utilizaram autocarros, utilizaram táxis, quer dizer, foram à cidade, alguns foram à restauração, compraram qualquer coisa. E, portanto, tem um impacto e isso obrigou a que as estruturas ligadas mais a esta ligação até de transportes e de serviços ligados ao turismo tiveram que se preparar para dar uma oferta conveniente. E, portanto, isso já teve impacto já até hoje. O que nós estamos convencidos é que com o novo terminal de cruzeiros vai aumentar muitíssimo porque vai permitir, de facto, o início e fim dos cruzeiros e isso terá um impacto não é apenas de uma passagem de meia dúzia de horas, mas terá de dois ou três dias em que as pessoas podem vir antes ou depois. E, portanto, achamos que estão todos bem a contribuir para um aumento e uma consolidação desta infraestrutura e de um aumento de trafo que, inevitavelmente, vai ter consequências económicas. Mas, basta ver este aspecto, nós, pelas análises que temos feito até hoje, um cruzeirista em leixões gasta entre 50 a 70 euros por cabeça, em média, de gastos, hoje, que não tem o turnaround, não é? Isso estamos a falar em 100 mil pessoas, basta fazer as contas para o impacto que isto hoje já tem. Pelas nossas estudos de mercado que foram feitos, para 2018 contamos com cerca de 130 mil passageiros, portanto, um aumento significativo, com os tais turnarontos com entradas e saídas, e isso gera valores de ordem dos 11 milhões de euros na economia da região. Portanto, são valores que hoje não constam, não existem, e, portanto, vão ser gerados a partir, de facto, desta ligação. As obras do novo terminal custaram cerca de 50 milhões de euros, mais de metade compartilhados por dinheiros comunitários. Isso, com certeza, que ajudou bastante à concretização mais acelerada do projeto e permitiu também que Leixões tivesse uma forma de utilização do próprio edifício que nos permitiu alargar um bocadinho também aqui à comunidade e, essencialmente, à parte académica, que estou a referir à Universidade do Porto, a possibilidade de instalar lá também, simultaneamente, o polo do mar da Universidade do Porto. Portanto, foi um contrato estabelecido entre a PDL e a Universidade do Porto, que teve a intervenção também da Câmara de Matosinhos, em que veio a viabilizar a concentração em Leixões de todas as unidades ligadas ao mar, de investigação, desenvolvimento, de ciência, cultura, etc., que a Universidade do Porto tem dentro da Academia. E, portanto, vão estar aqui instalados entre 200 a 300 investigadores que dão uma vivência diferente a um terminal de cruzeiros, que também vai ser um atrativo não só para o edifício, mas para os próprios cruzeiristas. Não é usual entrar num terminal de cruzeiros e ter um circuito dentro do edifício que passa junto aos laboratórios, onde as pessoas estão a fazer a criação de peixe, de algas, etc., que estão a fazer investigação em robótica, submarina, têm mergulho, etc. É uma forma... E até isso também tem um certo potencial turístico. Tem um potencial turístico e económico, porque isto vai fechar com, como sabe, quer dizer agora, estas terminologias modernas, com os binófos que saem da própria Universidade, de determinados projetos que se sente que têm pernas para andar, têm a possibilidade de, já em Leça da Palmeira, não no edifício, numa zona que a APDL também acordou com a Universidade do Porto uma partilha dessas instalações, que ficam na zona da Marina, portanto, ao pé dos clubes de vela, que foi toda remodelada, um projeto interessantíssimo do arquiteto Adalberto Dias, em que permitiu criar cerca de 30, 40 instalações para indústrias que estejam no princípio de vida. E, portanto, e que saem normalmente da Universidade. Portanto, são processos de investigação, têm produtos que podem ter perras pandáctas, como se costuma dizer, e vão para essa unidade. Ao fim de dois, três anos, deram bom resultado, saltam e vão para a indústria, e instalam-se, de facto, onde devem estar. Aqui é um trampolim e é uma consolidação daquilo que aprenderam e que estudaram no período de investigação e tal na Universidade. Portanto, tudo isto também gera emprego, tudo isto cria melhores hipóteses e, pelo menos, algum otimismo em alguns setores, que às vezes andam deprimidos porque não veem o futuro e o que é que têm. Aqui, pelo menos, permite-se um bom ambiente, boas instalações e condições para poderem. Portanto, quem tiver, como se chama dizer, unhas para tocar e gritava, tem aqui um bom arfiteatro. O novo terminal constitui a aposta da APDL na indústria de cruzeiros, no norte do país, um exemplo de como o investimento comunitário pode trazer dinamismo económico a uma região e ser, ao mesmo tempo, gerador de postos de trabalho. E aí A CIDADE NO BRASIL